A discussão que nós tivemos aqui com os estados e municípios é que, além da gente também qualificar a vigilância epidemiológica para notificação do HIV e de sífilis, principalmente com relação à transmissão vestical, que a gente possa criar comitês de investigação dos casos. Um caso hoje de transmissão vestical de HIV e sífilis significa um evento sentinela, do que deu errado na vigilância epidemiológica. Então, todos esses casos deverão ser investigados, principalmente por aqueles municípios que têm muitos casos da doença e, a partir daí, não só investigar e não só lamentar que o caso aconteceu. A gente tem que investigar, descobrir as causas que levaram a acontecer esse caso e a gente dá devolutiva para aquelas unidades de saúde no sentido de que elas possam melhorar a assistência, a prevenção e, principalmente, o acompanhamento desses casos para que a gente possa, ao fim de algum tempo, reduzir em níveis aceitáveis de saúde pública.